Então hoje vamos experimentar aí essa atualização ver como que é esse caminhão aí Já gostei do painel digital dele ali que dá para nós vermos daqui tranquilamente Gostei bastante, legal, legal, vamos dar até a primeira, a marcha mostra ali embaixo Já estava sem o freio de mão o caminhão Vamos testar, a viagem não vai ser muito longa, mas para teste Eu tirei a centralização do volante, eu tenho que colocar de volta É, Renault né, não deixa de ser um Renault, não curto muito não Mais atualização Vamos testar, opa o freio, o freio está novo Caminhão novo né, o freio está perigoso Será que não vai precisar passar nessa balança aí? Vai Esse cara é foda, velho Passando aquela lá Bom, vamos encontrar uma nova rota Relaxa fi Ainda mais com um bitrenzão desses aqui ó Beleza, bora lá Eita pega Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Tudo certo Tudo certo Galera que foi chegando aí Galera Dá aquele like lá Dá uma compartilhada aí Para dar uma força na página, beleza? Ajudar a página a crescer aí A viagem é curtinha aqui ó Mas depois nós pegamos outra viagem com esse mesmo caminhão Rapaz, eu estou trocando a marcha e o bicho dá uma... vamos ver se ele anda bem mesmo E eu estou tirando o pé do acelerador em E eu estou tirando o pé do acelerador em E eu estou tirando o pé do acelerador em E eu estou tirando o pé do acelerador em E a viagem é curtinha ó, já chegamos praticamente ali ó E olha, vamos ver se ele está lá O que é? Oxê Foi só um test drive mesmo É aqui que não entra não Ali na frente É aqui que não entra não Ah, tem a rotatória aqui Repare-se para virar a direita Vire a direita Só vou dar um toque no freio Fazer o trevinho aqui O motoca passando ali Estaria testando o novo Caminhãozinho Caminhão bonitinho Caminhão bonitinho Tá bonito, não tá feio não Aqui estamos São e salvos Aqui estamos Opa A mulher tá atirando Nós Que estamos São e salvo Que é piloto Tá bonitinho Vamos tentar pegar outra viagem com ele Até que eu gostei do visual do caminhãozinho Vamos Deixar o bicho aqui Aqui ó Beleza Foi a neutrinha Feio de mão Vamos soltar aqui a carga Que tem uma E tem uma aqui de cana velho Só que eu acho que sei não Acho que a gente vai ficar rodando Vamos ver aqui Se nós acha outra coisa com esse caminhão Mesmo caminhão Então bora lá continuar Agora tá chovendo Agora a viagem é mais longa Agora dá pra nós conhecer o caminhão Vamos fazer aquele processo de lei Ajeitar as câmeras aqui do bicho A baixada no volante Acho que eu abaixei muito Dá uma baixadinha no banco E aquela virada no coco do boneco Ok, vamos lá Beleza galera Então tamo aí com a Viagemzinha de escavadeiras De Birigui pra Martinópolis É isso? É Pra Martinópolis Tamo saindo de Birigui 24 toneladinha Vamo lá Vamo lá com o caminhãozinho novo Aqui tá topzera ele Alerta aqui Cara eu vou atribuir uma função pra esse Pera aí Pra mim eu tinha colocado cara Pera aí galera Só uns testes aqui É isso mesmo Deixa eu atribuir aqui galera Pera aí Rapidão Colocar um Pra esse limpador de para-brisa aqui Aqui ó L3 já tem já No volante Porque aí fica mais fácil Então bora lá Iluminação dele não ilumina muito dentro da cabine Mas tá bom Dá pra brincar Vamo lá Primeira engatada Por onde vai sair aqui nessa empresa? Eu nem vi Vamo ver Ali por cima né E ali por cima Recalculando ou não? É tem que recalcular né Fê Não tem outro caminho pra mim sair aqui Mulherzinha queria parece que eu atravessasse A parede ali Aí tem saída ali O caminhão entrou ali véi Pera aí Será que tem saída pra rodovia ali? Vou dar uma olhada Não custa nada Vire a direita Não Fê É virar a esquerda aqui ó Calculando uma nova rota Prepare-se para virar a direita Prepare-se para virar a direita Vire a direita Bora filhão Rapaz 15 por hora fazer isso Opa É Plaga BR É isso mesmo? Obrigado aí por Pelos seguidores aí Que você mandou pra mim Muito obrigado Pela força Eu ainda não sei fazer isso Mas um dia nós chega nesse nível aí Mas muito obrigado aí pelo Por você ter mandado Seus seguidores aqui Todo mundo que chegou dele aí Seja muito bem-vindo A nossa live E é isso aí galera Tamo junto Let's bora acelerar esse caminhãozão aqui E aí E aí Plaga Tudo bom? Seja muito bem-vindo a minha live Obrigado aí pelo gank né O gank que fala Muito obrigado Obrigado Eu ainda não sei fazer isso não Mas um dia eu Eu chego nesse nível aí Opa Sim sim com certeza Um ajudando o outro Assim todo mundo Chega num nível aí Legal né Ah não Beleza Legal o que você faz Eu não sei fazer esse esqueminha não Depois eu vou ver como que faz isso daí É gankana que eles falam né Vou... Vou aprender a fazer esse esquema aí também Pra mim poder Mandar também tá certo Porque eu não tenho muitos seguidores assim assistindo Tipo... Bastante né Tipo que nem os caras tem 300 Seguidores Mas já é uma galerinha legal que Pode ajudar uma página que está começando aí também né Prepare-se para virar a direita Mas muito obrigado aí pela força viu E seja muito bem-vindo Sempre que quiser colar aí na live Tamo junto A live do... Do barbeiro Tinex Haha Vamos ver aqui É... É... Iago Lopes Muito obrigado pelo follow Seja muito bem-vindo A nossa live Lembrando pra galera que tá chegando aí ó É... Hoje a noite ainda teremos live de Farming Simulator, beleza? Só não sei muito bem o horário Porque é... Aqui o negócio é meio louco mesmo Mas... Quem tiver chegando aí Clica em seguir aí Ou dá um... Exclamação follow Pra você receber as notificações Quando a gente iniciar a live, beleza? Opa não, com certeza Se for que nós vamos chegando lá, claro É... Comecei a seguir Obrigado viu Iago Seja muito bem-vindo aí a nossa live Que nós... Diversifica bastante o... O... Conteúdo Fazemos... Farm Simulator Euro Truck Que as vezes nós pegamos um Euro Truck aí no mapa bus É... Também temos o Fur Bus aí Eu não trouxe esse game ainda Mas... Tava pretendendo trazer Tava dando uma treinada nele lá Joguinho da hora Joguinho da hora O Fur Bus simula bem a... Simulação de... De... Busão Também trazemos simuladores de voo Pra quem curte... Andar pelos céus aí Andar não né Que não tem como andar no céu Mas quem curte aí... Voar... É... Também trazemos a simulação Ô... Beleza... Plagas... Valeu aí pela força hein... Rapaz eu cheguei do serviço também nem dormi ainda Cheguei agora de manhã 6 horas da manhã Tamo aqui fazendo a livezinha pra galera Depois vou tirar aquele cochilão E... E aí mais a noite trazer a... A live aí pra galera do... Do Farming Simulator Até umas 2, 3 horas da manhã mais ou menos Vou ver se eu consigo trazer a live de hoje umas... 8 horas da noite aí... 8, 9 horas por aí... Também tem que ver... Pelo meu parceiro né... O Guto aí... Aí nós vamos ver... Hoje tem trampo pra fazer na fazenda hein... Galera que curte um farm Hoje nós temos que... Nossa... Preparar o terrenão lá todinho... Plantar... Fertilizar... Nossa... Tô até imaginando... Tô até imaginando o trampo que... Que nós vai ter lá... Na outra live nós colher o algodão... Compramos o maior campo que tinha lá... Rapaz né... Passou um tempão lá colhendo algodão... Só tristeza... Falar pra vocês... Será que tem cara vindo? Se tiver também né... Parou no meio da... Da rodovia quase... Paramos no meio da... Da rodovia quase... Barulho chato... Dessa seta aqui... Não curti muito não... Ih... Spawnou o carrinho atrás de mim ali... Não trai de mim não né... Eu converso estranho... Trai da carreta... É o O que liga aquela luz? É ó... Vou ligar aí pra avisar o cara né... Oitenta km... Cê acha que nós andamos a oitenta km? Nós andamos a cento... Cento e vinte se der km... Maravilha... Tô muito andando a oitenta km... Ó a cidadezinha legal ali hein... Cara... Eu não gosto muito de andar nessa câmera de fora aí... Que eu sou barbeirão... Eu já sou barbeiro na câmera de dentro... Imagina... Dirigindo o caminhão pelo lado de fora... Ó... A cagada... Igual aquela hora lá ó... Aí eu vou ultrapassar... Tá vindo um de frente... Aquela hora lá eu fui ninja... Evitei o acidente... Que eu mesmo ia causar né... Não tem nenhum carro mim... Mas se eu der seta aqui ó lá ó... Já vai aparecer um carro lá na frente... Deixa eu ver... Agora nós não pode ultrapassar... Faixa contínua aí ó... Saiu com tudo tiozão... Valeu... Abraço... Tá pega... Fiquei com tanto medo que reduzi a marcha pra mais ainda... Vamo lá... Eu não vou nem me apoiar muito na cadeira aqui... Porque se eu me apoiar muito eu vou... Vou... Vou cair pra trás aqui... Dormindo... Pai meu FPS tá travado ali bicho... Não... Não... Queria mesmo era pegar uma... Carguinha de... Com... Com... Caminhão canavieiro aí né... Mas tá bom... Logo logo vai ficar melhor pra mim ler o chat aí da galera... É... Eu já tenho o segundo monitor ali... Só que... Tava precisando de um adaptador... Porque minha entrada... Minha placa de vídeo só tem uma entrada HDMI... Aí eu tive que comprar um adaptador... Pra plugar em outra entrada lá e plugar o... O monitor... Aí eu já... Já... Já encomendei já... O conversor né... Um conversorzinho... Que adaptador não funciona daqui se é um conversor... Aí vai ficar melhor porque... Eu fico olhando o chat pelo celular... E... O celular ele... Tem pessoas que comentam e ele não me mostra quem comenta... Deixa eu ver aqui... Será que eu vou dar conta de fazer uma hora de live cara... Agora de manhã... Já tô com sono... O olho tá pesando pra fechar já... Falar pra vocês que o som não tá... Tá difícil aqui em... Combater o bicho... Cara é faixa contínua mas... Olha aí... Ainda bem que eu não... Ui... Dá... Pisa no freio tiozão... Caramba... Tem nem polícia aqui... Tá me dando multa por andar na contramão... Daí já é errado já... Por isso que eu desativo as multas... Ela é injusta... Quem que me deu multa? O Gasparzinho? Já tirou mil e poucos reais meu... Temos mais um... Um seguidor aqui na página... É... Giovanni Almeida... Muito obrigado pelo... Pelo follow... Pelo seu like... O Iago também tinha deixado o like dele aí... Muito obrigado... Porque até a linha do celular ali é meia curta... Eu não consegui enxergar inclusive... Deixa eu dar uma olhada aqui... É... Ó... Cadê? Aí ó... O... Plaga BR tinha comentado aqui ó... Não apareceu ó... Só no... No meu celular apareceu... Vou deixar a live... Até a parte eu vou deixar a live aberta... Mas não apareceu... Consegue sim... Ontem eu trabalhei 12 horas... Cheguei em casa e dormi... Fiz 5 horas de live... Rapaz... Eu acho que eu não dou conta não... Plaga... Eiii... Lascou... E agora... Acostamento né... Bom... Vamos encontrar uma nova roda... Ué... Por quê? Era para mim virar ali moça? Pelo amor de Deus ele não faz isso comigo não... Nãoü po... Pai, esse caminhãozinho aqui Falar pra vocês, hein? Será que tá com limitador De velocidade, cara? Porque não é possível Esse caminhãozinho não andar tanto assim, ó Vamos ver aqui se tá com limitador, mas eu acho que não tá, não Centralização, cadê aqui, ó Tá sem, ó, limitador de velocidade Tá sem, o bichinho não anda mesmo Tem que comprar ele Meteu o tanning louco 613 andava muito Tá andando verdinho lá, ó No econômico, não quero economizar não Quero andar assim, ó, pisado, ó Aqui, ó, só tipo Pique Fórmula 1 Trabalhar 12 horas é É osso Eu também trabalho 12 horas Entrei ontem 6 da tarde, Flávio E saí 6 da manhã hoje Aí é sozinho, cara No trampo Sozinho assim, né? Eu e Deus lá só Nossa, hein, KM Bateu, hein? Brabo Pedal aqui eu tô pisando no talo Mas é que o bicho não anda mesmo Motorista ainda é ruim de bolé, né? Passando no poço Acordando os parceiros Tá, Pê, o bichinho agora flutuou, hein? Liberar a faixa aqui pros carros Já era, pegada de volta Ó, ó Ih, voa trem Chega o coro Vamos ver quanto que esse caminhão dá 118, hein, Deus 118 aqui, hein? Se é o Volvão Já tinha batido 200 KM Já Rapaz, ó Precisa ultrapassar aquele caminhão ali, hein? 118 Vamos ver agora Quanto que ele dá agora 16, né? Deu 16, 17 A loucura do motorista Deixar o bicho embalar 17, 18, 19 Opa 20 Deu 24 ali, hein? Não é um número muito legal Mas deu Pode falar isso aqui não No Facebook não, bicho Já já leva a ban Ixi, ó o Fuquinha Ó o Fuquinha Bye, bye Eu já levo uma multa Pra andar na contramão Falei pra vocês aqui Não é vai ficar Ele tão sendo Dá tempo, dá tempo, dá tempo 124, galera KM aí do bicho KM não, né? Que eu acho que ele dá mais Depende da Da descida Que você pega Ó lá, ó Planão, hein? Opa 25, 26 30, hein? 130 32 Vamos ver quanto Que esse trem doido dá 35 Ixi Vai Vai, passa, passa, passa 46 Desculpa, polícia Desculpa, foi mal Mas eu tinha que testar aqui Estou levando um monte de multa Aqui Já não tem muito dinheiro Não Trapassei na faixa contínua, Diego Do lado da polícia rodoviária federal Ih, rapaz Aqui nós já tinha perdido a habilitação Ó, 147 150 Nossa, velho Faltou um Eu quero ver o tanto que esse caminhão dá, cara Eu acho que ele dá 150 Não é possível Ó, né? Tá amaciando o motor da Do bichinho aqui Eu acho que dá 150, hein? Quem acredita? É que o motor é novo, né? Tá amaciando, entendeu, Diego? Aí, né? Tem que dar um gás aí Infelizmente Fizemos algumas coisas irregulares Opa, agora vai 52 152, velho Rapaz, se precisar frear Eu não consigo parar esse trem não, hein? Uia Meu Deus do céu A galera A galera gosta de ver, né? Cadê o Diego? Obrigado, Diego Aí pelo follow 152 Ô, valeu, mano Dá pra dar uma loucura aí no trânsito Mas é pra dar uma divertida Opa, beleza Ah, meu Deus do céu E agora? Entra? Entra Vire à direita Ué, aqui? Meu Pai Eterno Meu Deus do céu O que eu fiz aqui? Ô, galera O caminhão nem tá preso, ó Deixa eu engatar Uma revinha aqui nele Ô Sacanagem, né? Eu ter que Achei que eu ia Achei que eu ia precisar Chamar o mecânico Pra tirar o caminhão Do negocinho Desde aqui Meu Pai Eterno Ô, caminhãozinho Você vai sair disso daí, cara? Que vergonha, hein? Se é o Volvo Tinha saído Aí, ó Isso aí, cara É, da onde que eu ia imaginar Que eu ia entrar Nesse sítio louco aqui, ó Só sei que o dono do sítio Tem dinheiro Porque Se o cara loucou Um tratorzão Big dessa Ó, campão bonito, hein? Pra dar e plantar aí Uma soja Um Sei lá o que Um trigo aí, ó Cara, esse botão aqui Me persegue Tem mil e um botão Pra me apertar Eu aperto O O O que não tem que apertar Ué, vai largar o trator aqui? Tem ninguém pra recepcionar nós? Oferecer um café Um pão aí Acabou-se Acabou-se Eu tô confiando em mim Se eu tô confiando em mim Vamos com calma Vamos com calma Ah, vai Encaixa aí Pelo amor de Deus Uh Ah não, moleque Conseguimos Glória a Deus Puxo Puxo o feio de mão aqui Desliga essa ré Pelo amor de Deus Que eu já tô estressado Isso daqui, cara Isso daqui era Merecedor Daquela música Real Não sei o que Champion Mas tá bom Ruim demais Véi Ruim demais O motorista Você tá doido Vou colocar aqui Outra pra longa distância Pra não ir fazendo As viagens longas Galera, eu acho que eu vou dormir Isso daqui é falta de sono Não sei o que